Como que é? Porque em cada profissão tem, na minha também, eu acho que a gente pertence a uma geração onde já se abriram num monte de portas. Provavelmente não seja igual pra uma mulher começar no jornalismo político nem no jornalismo esportivo agora, ou do que era 15 anos atrás. Graças a Deus. É diferente? É diferente. Muito diferente. Eu acho que no esporte, como na política, são ambientes muito masculinos, além de machistas, são masculinos. As duas coisas. As duas coisas, sim, sim. Então, quando eu cheguei a Brasília, em 2010, porque eu sou de São Paulo, e eu vi aquele congresso, eram praticamente só homens, até hoje, a maioria é homens, senador e deputado, mas você tinha, de fato, um ambiente mais hostil à mulher. Hoje em dia, as pessoas perguntam o que mudou. Ah, eles estão menos machistas? Não sei se eles estão menos machistas, mas eles estão mais preocupados em ser acusados de machistas. Porque hoje o holofote... Se cuida mais. Se cuida e, assim, como eu falo, é o lado bom das redes sociais, é o lado bom da tecnologia. Hoje, qualquer coisa, qualquer tipo de tentativa, de intimidação e tal, gravou, acabou. Vai para as redes sociais... Então, assim, eles estão mais preocupados com isso. Então, acho que eles se policiam mais. Vocês tiveram que adaptar alguma coisa para os seres mulheres? Tipo, a roupa... É, acho que no seu caso mais. No meu, por ser esporte, era uma coisa mais casual. O que eu tive muito era que provar três, quatro, cinco vezes que eu sabia, com certeza. Eu acho que quando eu cheguei... Estou falando de 2010, né? O mundo evoluiu. Mas eu me preocupava muito com a roupa que eu ia entrevistar, quando eu era um político homem. Por causa disso, porque você pensa... E se ele fica olhando o meu decote? Igual quando eu era adolescente, quando eu voltava da escola a pé, que eu amarrava o moletom na cintura. Sim. Se dá uns gatilhos. Porque você está voltando a pé, tipo, no começo da noite, no finalzinho da tarde, você tem medo. Então, assim, eu acho que é uma cultura que você vai crescendo com ela e você pensa... Ai, será que... E tem isso, né? Será que eu estou passando alguma ideia errada? Então, é melhor eu ir de cabelo preso, sem brinco, sem maquiagem, de kids, tênis, sabe assim? Tipo assim... Eu sempre usei óculos de grau, sempre tive muita miopia. Aí eu botava óculos, aí tipo, umas coisas assim... E depois de um tempo, você também... Acho que a maturidade vai te dando... Ah, meu, eu já provei. Tipo, vocês não vão... Mas tem que provar. Mas você tem que provar. Não, você passa por isso, é. Tem um processo de você provar que... Você tem um processo. Você está falando de 18 anos. Eu tenho 18 anos de jornalismo, tipo... Entendeu? Filha, eu estou aqui... São cinco governos. Acabou. Próximo. Próximo assunto, entendeu? Porque senão... É isso. Você fica o tempo... É cansativo. É isso. Três Copas, duas Olimpíadas, um homem precisa de meia hora. Entendeu? Para provar que ele sabe. Na verdade, nem precisa provar, né? Não, ninguém questiona. Ele já nasce sabendo. É isso. Eles nascem sabendo. Sabem tudo. E vocês gostam de ouvir da mesma forma em casa também? Então.